olá pessoal espero que vocês estejam bem eu estou bem apesar do frio mas nesse vídeo aqui eu vim falar um pouco de uma das desvantagens de morar aqui na polônia que é basicamente o clima o clima é totalmente podre tirando os três meses que também não são totalmente só de puro clima de um sol assim bonito ou algo assim não é porque o pouco tempo que temos de calor aqui são só três meses ainda tem lá uma parte que chove à toa que você vai ter que ficar em casa obrigatoriamente em vez de aproveitar um solzinho vai ter que ficar em casa porque o clima não vai compensar agora nesse tempo de inverno tá sim também chove por exemplo anteontem aqui choveu ontem nevou então o clima é bem meio o clima é bem bem bagunçado e a então hoje estamos aqui num clima de neve se é neve se é que é porque nevou de manhã agora parou serenou um pouquinho acho que uma hora atrás serenou um pouquinho e agora tá sim não sei se está fazendo o que devemos ver olha não não tá nem serenado nem nevando e isso aqui já é a coisa que estava aqui desde ontem então a neve é bonita mesmo só é bonita mesmo só vendo assim detrás dos vidros vendo na televisão porque pessoalmente não é nada tudo isso Jesus amado ai mais uma coisa a a minha mãe vem para aqui ela ela queria conhecer a neve queria ver a neve quer ver a neve então eu lhe pedi tanto para vir no tempo de coisa de isso de que pedir para vir no verão porque o clima no verão é bem melhor vai dar para passear mais e nesse tempo de inverno além de escurecer à toa porque escurecer A partir das 14, 15 horas escurece. Em janeiro acho que vai começar a escurecer a partir das 13, 14 horas. Então o dia é muito curto para passear, para mostrar tudo e depois tem esse mambo de frio. A pessoa vai ter que voltar e não sei o que. Lhe pedi para vir no tempo de calor, mas a menina não queria. Então é isso, ela vem para cá. Então eu acho que eu vou lhe levar numa das cidades que eu gosto também de ir quando estamos no inverno. Uma cidade chamada Zakopane, onde a neve fica assim mesmo bem alta. Não sei se esse ano como é que vai estar. Vou ter que controlar, mas acho que vamos para lá só em janeiro. Vamos para lá só em janeiro, porque em janeiro é quando tem o auge da neve. No princípio de janeiro é quando tem o auge da neve. Então eu vou levar para lá, quero ver se ela aguenta. Vou filmar tudo para ver se ela aguenta o frio, quanto tempo ela aguenta fora de casa. Para aprender, porque lhe falei para vir no verão, não queria. Então vou filmar tudo, depois vou mostrar e até que enfim vocês vão conhecer minha mãe. Acho que eu nunca postei por aqui, então vou postar uns tantos vídeos. Ela vai chegar, infelizmente ela vai chegar, saindo de onde? Ah, depois vou contar isso num outro vídeo, para isso não ficar longo. Tá bom, vou fazer um outro vídeo onde vou contar tudo isso e depois eu volto com vocês. Até mais, fiquem bem. Tchau. Tchau.